Eu disse a vocês que essa candidatura, Guilherme Boulos, apoiado por Lula, e Tabata, apoiada por Alckmin, isso ia dar rolo, isso ia dar pepino. Título, Lula tenta tirar Tabata da eleição de São Paulo. É isso aí que você acabou de ouvir. Agora, o que Lula vai prometer a Tabata? Um ministério, gente, mais precisamente de ciências e tecnologia. Observaram bem isso aqui? Se fosse na era Bolsonaro, menino do céu, Bolsonaro indicando gente técnica, os caras já criavam. Ah, fulano foi filiado não sei aonde. Fulano foi assessor, amigo, colega, vizinho de deputado, senador, não sei das quantas. Aqui não, gente. Você tá vendo que o negócio aqui não tem nada a ver com governar para o povo. Aqui a ideia é usar a estrutura pública para atender vontades, caprichos de partidos. Eu falei para vocês que você dá pepino. E o pior não é nada. O pior é que o PSB já não vem satisfeito. O partido do Geraldo Alckmin já vem com o pé atrás, já vem invocado, porque Alckmin já ficou meio apagado. Depois teve que rachar o ministério para poder acomodar o Márcio França, que caiu, pegou o ministério, que não serve pipoca nenhuma. Só para vocês terem uma ideia. A coisa não tá boa. E agora, para acabar de completar, depois de dar a Tabata, lançar a pré-candidatura, aí vem Lula e tenta derrubar ela, tirar ela. Gente, na boa, né? Vamos lá. Aí você vai para o outro lado, Guilherme Boulos. Bolinhas literalmente não é bem-vindo no PT. Teve integrante fundador do PT que deixou o PT esses dias e disse que não há mais democracia, porque essas coisas são votadas. Os caras engoliram primeiro Guilherme Boulos goela abaixo, porque Lula tinha feito uma promessa para ir lá atrás. E para acabar de empenar, teve essa agora da Marta Suplicy. Então, assim, é um nó em cima do outro dentro do partido. O partido tá desorganizado, vice e presidente andam na contramão. Agora eu fico observando também o silêncio da imprensa, porque se fosse Mourão apoiando um candidato e Bolsonaro hoje, ou melhor, apoiando outro candidato, menino do céu. A mídia já tinha colocado um monte de lação, de racha, desentendimento, traição. Mas, ó, pra matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a optão receber todos os vídeos. Na descrição tem chave pix. Seja você um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, patrocine aí o nosso canal. As nossas lives todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos, é que o seu comentário ganha voz. E no final da descrição tem um link para o nosso Twitter. A gente deixa todas as matérias por ali. Ou você encontra a gente lá também pelo arroba Brasil Notícia 83. Uma coisa que eu me lembrei agora, enquanto eu fazia essa, né, a merchandagem aqui, o jabazinho, me lembrei das eleições de 2018. Quando o PT apoiou a Manuela Dávila. Manuela Dávila é o nome da mulher, que eu nem lembro mais, né, Manuela Dávila? A presidência da república. A gente teve até o Lindenberg lá, não, nós lhe apoia, nós é contigo, não sei o quê, bababai, bababai. Depois, né, depois foram lá e tiraram a candidatura da mulher, meteram ela numa vice-presidência, candidata da presidência ali com o Haddad e, ó, ladeira abaixo. E hoje, aonde é que está Manuela Dávila? Alguém sabe? Pois é. É o caso de Tabata. Tabata, se aceitar essa proposta, vai no mesmo caminho de Manuela Dávila. Deixa eu entrar aqui na matéria. Vamos lá, gente? Para nós entendermos tudo direitinho. Vamos lá. Cadê aqui? Ó. O presidente Lula articula-se para convencer a deputada federal Tabata Amaral, PS... Deixa eu ver aqui, volta. Peraí. Cadê, gente? Aqui. Aqui, ó. PSB de São Paulo para abrir mão da disputa pela prefeitura de São Paulo. A finalidade é obter o máximo de apoio possível à candidatura de Guilherme Bulas. Só informou o jornal Folha de São Paulo, neste domingo 28, que ouviu petistas e percebistas sob condição de anonimar. Considera-se oferecer a Tabata um ministério que poderia ser o de ciência e tecnologia. Isso porque a titular, Luciana Santos, PCdoB, estuda concorrer ao comando de Olinda, Pernambuco. Bom, Lula quer que Tabata abra mão de candidatura. Vamos lá? Em 2022, Lula adotou uma estratégia parecida na tentativa de fortalecer a chapa de Fernando Haddad contra a de Tarcísio de Freitas, quando pediu a Bulas e Márcio França para desistirem da corrida para apoiar o PT. Veja só. O Boulos está hoje ali, goela abaixo. Não está de bom grado. O França, olha onde o cara foi parar, gente. Quer dizer, só ladeira abaixo. Na capital paulista, a saída de Tabata poderia facilitar a tentativa do presidente de transformar a disputa municipal em um duelo entre ele e Jair Bolsonaro, PL, cujo apoio é preentendido pelo atual prefeito Ricardo Nunes, MDB. Na semana passada, Lula afirmou que a eleição em São Paulo será uma confrontação direta entre o ex-presidente e ele. É entre eu e a figura, disse. A aliança com Tabata também deve ampliar a coligação partidária de Boulos, que tenta transmitir a ideia de frente ampla contra o bolsonarismo. Contudo, a chapa conta com três legendas. PT, PDT e PSOL. Já na avaliação do PSB, a pré-candidatura da deputada será levada a cabo, mesmo com possíveis pressões externas. Em outras palavras, o PSB não quer abrir mão da candidatura de Tabata. Afinal de contas, eles viram. Você vê, os únicos dois nomes do PSB no governo Lula são os dois nomes mais esculhambados, Márcio França e Alckmin. Alckmin até já fez o papel dele. Olha que humilhação. França perdeu o ministério por causa de uma negociação do PT e ainda por cima teve que rachar o ministério do Alckmin. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Só se o PSB não aprendeu a lição ainda. Que nesses arrumadinhos, como diz aqui o nordestino, é arrumadinho, nesses negócios, só quem se dá bem é o PT, cara. Na quinta-feira 25, Tabata lançou sua pré-candidatura em São Paulo, com a presença do ministro do Empreendedorismo, Márcio França, do apresentador José Luiz da Tena, que poderá ser seu vice. Bom, tá aí a matéria. Os comentários, né? Eu falei pra vocês que não ia dar certo aqui. E agora? É mais uma ação de Alckmin, gente, que Lula tenta estripar. Já prestaram atenção nada do que Alckmin faz da Lula apoia? Comentários. Deixa eu ver aqui. Os comentários, gente, é algo... Deixa eu ver aqui. A Dilson... Deixa eu ver aqui. A Dilson Naires comentou aqui. Eu achei interessante, olha só. Urnas eletrônicas não assistem lives. Vai ver que é por isso que a live de Lula não tem ninguém. A de Bolsonaro bomba. Efeito Bolsonaro. Lula abandona live semanal. Gente, acabou. Acabou. A live de Bolsonaro foi domingo. Na segunda, na sexta-feira, né? Lula já estava mandando um recado que ia acabar com as lives. Porque ele sabia que a live de Bolsonaro teria um... Seria avassaladora. Não teria mais como ele continuar fazendo live depois dessa. E realmente... Não tem mesmo. É algo... Deixa eu ver aqui. Realidade.brasil comentou aqui. Não é questão de ser Lula ou outro. A população tende a aprender a pedir seus direitos de forma certa. Fazer o certo e não o bem... Deixa eu ver aqui como... O bem pessoal. Mas sim o público. Exatamente. Isso aqui que você acabou de falar é o que eu bati na tecla durante as eleições. O PT, ele individualiza cada pessoa. Pra quê? Pra você se apegar ao seu bem próprio. E infelizmente, é em cima disso que o governo... Que o PT, ele sempre se dá bem. Nessa questão da individualização. Porque as pessoas não pensam no coletivo. Eu penso em me dar bem. E aí o resto que se exploda. Infelizmente, essa é uma verdade. O nosso amigo tá corretíssimo aqui. Com Lula, volta o DPVAT e multa com 5 pontos na carteira se o pobre atrasar pagamentos. Aí. Fátima Menezes, pra gente finalizar. Hashtag Fora Lula, tome. A audiência da live de Bolsonaro é um desmoralizante recado a Lula. Não, gente. Você pegar uma live ao vivo e dar 400 mil pessoas ao vivo ali, não é depois que fechou a live, não é durante a live. Aí você vai pra live do outro. Não dá duas, três, quatro mil pessoas no máximo estourando e olhe lá. Depois dizem que o menino foi o escolhido, né? Mas tudo bem. Fui, gente!